Por acima de tudo o amor Bem, no segundo bloco, vocês não imaginam a sequência, histórias que nós queríamos poder contar, fazer vocês serem contaminadas. Do quanto é bonito saber que o Hospital do Amor tem uma retaguarda, uma continuidade do amor que o paciente é tratado na recepção, no atendimento, na cirurgia, após cirurgia, mas também na continuidade do processo dele, pós cirúrgico, pós tratamento, poder ter um lugar que eles se sintam verdadeiramente na família e dentro de casa. Então, a Madre Paulina é algo surreal. O Patrulho, a gente quer falar da Madre Paulina, quer contar um pouco sempre o presente e um pouco o passado. Gostaria que você pudesse explicar para as pessoas qual foi a visão realmente do Padre André em alocar esse conceito do amor de Deus no acolhimento desses pacientes. O Padre André, ele sempre percebeu, eu acho que todos nós conseguimos ali enxergar o quanto que a espiritualidade, trabalhado junto com a saúde, ela tem um poder muito grande de favorecer ali na vida do paciente uma melhora, uma capacidade de lidar melhor com a situação, um entendimento e uma aceitação maior. E é isso que a gente percebe muito ali dentro do alojamento. Todo o trabalho de espiritualidade, ele entra como um suporte, como um apoio, como uma ferramenta a mais que o paciente, quando ele consegue fazer contato, ele tem muito mais esperança. Então, assim, a gente vê muitos casos de pessoas que vieram totalmente sem fé, ou às vezes até brigado com Deus. Mas aqui, no hospital, através de todo o trabalho, dentro da Amado Paulina, com a evangelização, com o falar do amor de Deus, eles puderam reatar e até o próprio tratamento foi melhor. Por quê? Porque eles não estão mais brigados com Deus. Então, se unindo a Deus, com fé, eles conseguem alcançar muitas graças. Então, tanto eu, quanto as irmãs, a irmã Adriana está aqui. E a irmã Adriana faz um trabalho belíssimo, belíssimo, não só dentro do nosso hospital, mas ela também tem uma missão junto da diocese de favorecer esse trabalho, que é um trabalho da Pastoral da Saúde. Irmã Adriana, nós estamos, assim, sempre querendo que as pessoas possam ter o prazer de gozar o valor que nós sentimos nesse projeto chamado Amado Paulina, idealizado pelo Padre André. Como é que a senhora vê a sua missão? Como é que a senhora vê o efeito desse diferencial que é a Amado Paulina? Eu vejo, assim, com muito olhar de esperança, né? E realmente nos tornamos, como a irmã já tinha comentado, uma família. E hoje nós encontramos também pessoas que nos ajudam nesse trabalho. Não somente os colaboradores, né? Mas pessoas que até esses dias nós tivemos uma reunião com todos aqueles que fazem parte, vamos dizer assim, do Vicariato, né? Pra Pastoral da Saúde da Diocese. E que estão, aos pouquinhos também, que já foram voluntários desde o começo, na Madre Paulina. Ela fala assim, ah, eu vi a fundamentação dessa casa, eu vi essa casa sendo construída. E a gente olha, assim, realmente é um lugar onde a pessoa, ela está, mas nós estamos ali pra ser com eles. Então, pra viver realmente esse momento. Então, eu olho, assim, a Madre Paulina como essa casa que acolhe. Essa casa que, além de acolher, ela também, vamos dizer assim, ela dá esse suporte também, esse consolo. E aquilo que o padre falou, né? Todos, realmente, eles chegam ali, eles vêm algo diferente. Então, a Madre Paulina, ela tem, a casa, o alojamento do Madre Paulina, ele tem esse diferencial. Que o padre André deixou como legado, nesse legado de amor mesmo, pra ver Jesus naquele que sofre. Pra ver, realmente, o Cristo que está ali sofrendo junto. Então, ser para, com eles, né? Ser esse, eu sempre falo pros nossos visitadores, praqueles, como nós estamos agora também fazendo esse trabalho de formação, formando pessoas, assim, que estão ali, como visitar o doente, como estar com o doente, o que que eu vou ser? Ser esse bálsamo de caridade, ser, realmente, esse canal de misericórdia pra eles. E, aos pouquinhos, assim, a gente percebe que o vai e vem, né, dos pacientes, ah, irmã, eu vou pra casa, ah, chega, volta. Então, já tem, assim, aquela familiaridade de família. Nossa, que bom que vocês estão, que voltaram. Então, nós, assim, a gente consegue já ter esse ambiente familiar com eles. Tanto que nós, irmãs, a gente também faz refeição com eles. A gente almoça lá no alojamento. Nós vamos mostrando, agora a senhora tá falando, nós vamos mostrar a forma que vocês são, realmente, uma família. E mostrando um pouco, agora, a estrutura do alojamento e tudo mais. E, se possível, vamos mostrar também que as irmãs, pra ter performance de cuidar bem, elas fazem academia, fazem junto comigo. O Patrulho correu da academia, nós vamos ver se ele agora adquire estímulo. Ao ver as três irmãs desse bloco sendo atletas da academia, junto com o CEO do Hospital de Amor, nós fazemos no mesmo horário a academia. Patrulho, Patrulho, quando a gente brinca aqui, mas a concepção das irmãs, daquela, eu me lembro a angústia do Padre André quando ele abriu o alojamento e faltavam as irmãs. Ele era inconformado. Não, não, eu quero, eu vou conseguir, a providência vai me trazer, porque tá faltando as irmãs. Então, ele sofreu. Nesse tempo, era uma coisa mais gozada do mundo. Porque a estrutura tava crescendo e não tinha a essência que ele queria, que seriam as irmãs. Entendeu? E ele ficava cobrando a providência. E a providência tá aqui, o Padre André, sem dúvida nenhuma, e intercedeu pra cada um de vocês serem escolhida pra esse projeto dele. Foi muito interessante também, porque quando eu fui chamado, né, delegado a vir trabalhar no Hospital de Amor, foi em março, né? E o bispo falou, olha, o Henrique gostaria tanto que tivessem irmãs aqui. E pelo contato que eu tinha com a irmã, a irmã Sandra, você lembra da irmã Sandra? Lembro. Que ficou muitos anos com a gente. E eu falei pra irmã Sandra, irmã Sandra, eu converso com a sua superiora, vem trabalhar com a gente, né? E eu falo que foi tudo o Espírito Santo mesmo. Foi Deus que foi conduzindo. E conduziu de uma tal forma que eu olho pras irmãs, mesmo sem terem conhecido o Padre André, elas têm um amor por isso. Tanto ali nos momentos de oração, que faz a própria oração do pedido. Só olhar pra expressão dele, que as pessoas sabem que ele era um homem de Deus, né? E isso faz com que o alojamento exale esse amor, né? Então a essência continua. E é tão grande, tão grande, que é disputadíssimo uma vaga na Amado Paulina. Muitas pessoas, e é até bom poder falar aqui, que tem muitas pessoas que falam, Padre, eu queria tanto uma vaga lá. E assim, a gente tinha que ter uma Amado Paulina quase que um triplo. Porque, diante da quantidade de pessoas que a gente acolhe, não consegue acolher todo mundo. Mas assim, eu acho bonito ser esse lugar disputado, porque, de fato, é um ambiente de paz. Por mais que seja um ambiente que tenha a dor, da enfermidade, a dificuldade. Mas a paz que é exalado ali, o amor que é vivido ali, é algo assim, muito grande. Muito grande mesmo. Olha, vocês estão vendo as imagens, não imaginam que a construção desse projeto foi um trabalho de tanto amor. E ele sonhava, realmente, de que teria que existir um conceito de família e um cuidado pelas irmãs. E ele morreu sem ver nenhuma... não tinha vindo ainda as congregações. Não tinha vindo ainda. Mas a vida da Amado Paulina, ela tem a áurea, o espírito dele, por saber de que maneira que ele idealizou, de que maneira que ele foi atrás de cada um tijolinho que está lá, de cada pedaço de tijolinho. Ele abaixava a cabeça. Uma das histórias mais bonitas, eu tenho um grande amigo da História do Amor, que veio doar, ele já era pastor evangélico, e ele veio doar um dinheiro, como eles faziam todos os anos. E ele, ao conhecer o Padre André, ele se encantou tanto pela expressão, pela vontade que o Padre André tinha. Nós tínhamos feito 50 alojamentos. Para vocês terão uma ideia, hoje tem 270 alojamentos de pacientes. E ele, ao ver aquela imagem, aquela humildade, buscando recursos para aquilo, e ele veio dar o recurso para o hospital. Ele ficou tão apaixonado que ele deu mais 50 alojamentos pela humildade, pelo semblante, pela vontade que o Padre André tinha no coração de realizar esse projeto. Então, a gente viveu uma história linda na construção da Amado Paulina. Irmã, as pessoas têm que saber como é que, que tempo que a senhora chegou para o Amado Paulina, como é que a senhora identifica com aquele projeto, porque hoje, por coincidência, nós estamos gravando o Evangelho de hoje, é um momento que, o Padre Turo vai poder arredondar isso para mim, no sentido de que a fé tem que ser expressada por obra, mas hoje é dita por Jesus. que eu tenho muito essa história da fé, mostra o tamanho da sua fé pelo tamanho da sua obra, que eu tenho ela de Santiago, que era muito firme na colocação da fé. Mas hoje, no Evangelho de hoje, Jesus coloca também que as pessoas que têm fé têm que demonstrar a fé na obra, na prática. O que está fazendo para você ter fé? Não é isso no Evangelho de hoje? Sim, a vivência da palavra, e quando a gente pensa na vivência da palavra, é a vivência de forma concreta, onde a gente coloca em prática, em obras. É, porque a fé tem que ser colocada em prática, e aí, seja qual for, de você ter um olhar e um cuidado com qualquer semelhante seu, por amor, em saber que você faz, que aquela pessoa é seu irmão, e praticar algo em favor dele, seja o que for, você está demonstrando a sua fé. Mas as irmãs têm uma concepção de um legado muito maior, porque é 24 horas ali vivendo com os pacientes. O tamanho que é essa demonstração de fé, irmã? Olha, que seja do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos, né? Como Jesus fala, né? Que seja também. Mas a nossa fé é mostrada em obras, eu acredito, assim, que mais do que a gente faz é o ser. Ser essa presença de Deus ali. Então, a obra, assim, eu estou ali no alojamento, aqui em Barretos, há um ano. Um ano e um mês. Eu cheguei aqui dia 18 de novembro do ano passado. Então, essa experiência que eu já passei em outros hospitais também, hospital público, hospital nosso também, ou até fora. Eu tive também uma experiência numa missão em Portugal, num hospital. E a gente, assim, traz também uma bagagem, né? Traz algo, assim, que a gente vai aprendendo durante a nossa caminhada. E hoje, assim, o que eu falo, assim, o que eu sei, o que eu posso ajudar, eu me despojo. Eu vou, tento, né? Pelo menos, assim, tento fazer. E ali, como uma das coisas que a gente colocou, assim, traçou um pouquinho como meta até com o Padre Túlio, é o formar pessoas que podem também estar, como diz o português, ao pé do doente. Que pode estar junto com o doente. E essas pessoas também vão ser nossas mãos, nossos braços. Mas, como nós somos de Cristo, né? As mãos, os braços, o olhar, o semblante de Cristo. Então, essas pessoas, eu formar essas pessoas para que elas também possam dar essa contribuição. E ali no alojamento, assim, esse um ano que eu estou, a gente vê muito o crescimento também da fé das pessoas. Que através, a irmã, a gente fala assim, que a fé, ela é um testemunho. E as pessoas, às vezes, falam assim, irmão, eu quero, como o Padre falou, eu quero ficar no alojamento, porque lá tem capela, porque lá eu posso ficar praticamente a tarde toda, lá, diante do Santíssimo. E isso, para nós, também, é uma alegria. De saber assim, nossa, que bom. É uma comunhão de fé. Sim. E o exemplo de vocês, delas, morarem dentro do alojamento, faz uma forma muito íntima de criar esse vínculo chamado um amor, um amor supremo de uma dimensão que as pessoas não veem um determinado tempo, ou para uma consulta, ou para uma confissão, e sim, é o dia todo, ao ponto que elas almoçam junto com os pacientes. E a história é linda, vai ter aí o terceiro bloco, vocês vão continuar acompanhando como é que o Papai do Senhor é generoso e trouxe anjos de carne e osso para cuidar do nosso paciente depois da cirurgia. Fica aí que vocês vão gostar. Por acima de tudo o amor Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro, O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor.